Eram 10 horas da noite Quem me entregou o convite do seu casamento Antes tivesse me dado um terrível veneno Para acabar de uma vez o sofrimento meu Porque eu sempre esperei que naquele convite Um dia eu visse meu nome ao lado do seu Ainda me convidou para ser seu padrinho Uma desculpa arranjei e lhe disse que não Como eu podia na igreja entregar a outro O amor que tanto esperei para o meu coração Dizem que o branco é paz Mas aquele convite Dentro de um branco envelope Marcou o meu fim Voltei pra minha vitrola Ouvi terminando A canção que parecia ser feita pra mim Quem devia casar com ela? Dizem que o branco é paz Mas aquele convite Dentro de um branco envelope Marcou o meu fim Voltei pra minha vitrola Voltei pra minha vitrola Ouvi terminando A canção que parecia ser feita pra mim Quem devia casar com ela? 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 Obrigado.